Música Vamos lá, agora, agora then. Eu dou lei na panoa, nos escoitos e apanéis... Então, qual? Eu estou com a morte de três anos, eu estou com a morte de três anos e nós somos... Agora! Agora! E agora, pessoal? Agora! Meu nome é boiço! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá, 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 vai lá! Lá 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 L Vai 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 Pira Vai 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 Último lado do frango! Fala, fala! Porém não é antes que eu falo Ficado! Eu vou te sentir nem sejado como for Ficado! 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 E aí, é que vai te lágras, não vai me virar... Dê um tchau, Renato. Dê um tchau. Por que que você tá? Tá firmesinho? Amanhã é nóis, né? Morou? Tá de chover, eu pirei o Deus do céu. Ele tá inspirado, mano. Não, 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 não. Já vir, já vir... Já vir, já vir, já vir...